A NR33 é a norma que deve ser seguida por todas as empresas com locais de trabalho fechados e que oferecem riscos aos trabalhadores. Ela diz que é preciso avaliar a atmosfera para verificar se o local é seguro. Só que essa verificação não teria sido feita, segundo o Ministério do Trabalho. Para que esse ambiente seja seguro, tem que ser feita uma análise prévia do ambiente daquele local, da atmosfera daquele local, até porque muitas vezes tem concentração de gases ou vapores tóxicos. Então tem que ser feita uma avaliação antes da entrada de trabalhadores se aquele local encontra-se seguro. E até o momento a gente pôde verificar que, pelo que foi constatado, não teve essa avaliação prévia do local antes da entrada dos trabalhadores. De acordo com o MT, não foi comprovado que os trabalhadores possuíam capacitação para trabalhar em espaços confinados. E não havia nenhum supervisor de entrada no local. Não tinha presença do responsável ali para verificar a entrada, para permitir o trabalho. Então nós estamos verificando o ocorrido, verificando as irregularidades para poder avaliar o que aconteceu realmente. A usina fica na zona rural de Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia. Eram 7 horas da manhã quando um dos tanques de purificação de etanol explodiu. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. O corpo de Natan da Silva, de 19 anos, foi velado durante toda a madrugada e será enterrado na Bahia, onde a família mora. Os três trabalhadores feridos foram atendidos em hospitais da região e depois transferidos para o UGOL, em Goiânia. A assessoria de imprensa da unidade informou que todos eles estão internados na UTI e que dois respiram com a ajuda de aparelhos. O delegado que está à frente do caso vai ouvir os responsáveis pela empresa. A gente vai instalar um inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades de terceiros não envolvidos no acidente. E serão ouvidos o pessoal lá responsável pela comissão de segurança de trabalho da empresa, também pessoas responsáveis pela administração da empresa e também a gente vai ter a ajuda da perícia, técnico-científico que já foi ao local fazer os seus trabalhos. A usina continua funcionando, mas o setor onde aconteceu o acidente está paralisado. O pré-evaporador é um grande cilindro com cerca de 20 metros de altura e 6 de diâmetro. Os quatro trabalhadores faziam a limpeza das tubulações que ficam dentro deste cilindro. Por conta da explosão, a empresa deverá ser multada. Administrativamente serão lavrados autos de infração que vão ser convertidos em multa por cada irregularidade. E o relatório de acidente embasa os outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, para entrar com as ações judiciais cabíveis para ressarcir os danos provocados pelo acidente. Obrigado.